Fala galera, palpite é dia 28 do 6, tem jogo bom, tem Libertadores, Sul-Americana, Série B, vale a pena ter palpite bom pra vocês. Começamos com Libertadores, definição da classificação, Nacional jogando em casa, adversário fraco, então o Nacional vai estar vencendo. Tá pagando pouco, mas tá pagando razoável pro jogo. Nacional vencendo, complica pro Inter, o Inter tá em segundo no grupo, o Inter não precisa vencer o primeiro, dependente de Medellín. Então o Inter tem que ir pra cima pra não depender de nada. Então o Inter vai estar vencendo em casa. Então o Nacional vai estar vencendo, casa vence, e no outro jogo do grupo, o Inter casa vence. Outro jogo do Libertadores, Flamengo, vai estar vencendo com gols, Flamengo mais de meia partida. Jogo que vai ser tudo bem influenciado por parte da equipe carioca. Outro jogo do Libertadores, Corinthians, buscando a vaga na Sul-Americana. O Corinthians tem mesmo um número de pontos que é adversário Liverpool, mas precisa vencer pra garantir sua vaga na Sul-Americana, então o Corinthians vai estar vencendo. Outro jogo agora é da Sul-Americana. O Emelec jogando em casa precisa vencer pra classificação, pra poder passar o Danube, então o Emelec casa vencendo. E pela Série B, o jogo do Vitória. Vitória vai estar vencendo em casa. Vitória vem vendo no campeonato, então a gente vai nesse caso pra vencer. É isso aí galera, não esquece de curtir, dar aquele joinha, se inscrever no canal, pro YouTube entender e passar pra mais gente. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.